Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o nosso novo catálogo da Tapower, Vitrine 2, com todas as novidades aí que vocês podem aproveitar. Então, se você quer ver todos esses lançamentos, assistam o vídeo até o final. Bom, gente, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, sou líder empreendedora da Tapower há sete anos, atendo toda São Paulo, grande São Paulo e litoral paulista para cadastros e suporte, né, para trabalhar aí com as vendas dessa empresa maravilhosa. Mas se você quer ser cliente e quiser comprar, eu envio para todo o Brasil exterior, certo? Vou mostrar aqui para vocês nossos lançamentos aqui do nosso catálogo Vitrine 2 da Tapower que vem aí agora para o nosso mês de fevereiro. E temos bastante novidades, porque em fevereiro nós temos o carnaval, então temos bastante Eco Tupper, que é o produto mais vendido, né, em todo o ano, mas principalmente agora no carnaval, que é bastante calor, né, e o pessoal quer evitar aí o consumo de alimentos em produtos de plástico também para ajudar no nosso meio ambiente, certo? Então, aqui na capa nós já temos essa garrafa linda de 2 litros, qual eu já mostrei para vocês uma vez, porque quem esteve no Super Seminário ganhou dessa garrafa, que é de glitter, a roxa de 2 litros, aí nós temos de 1 litro e de 500 ml, tá? Ontem foi nosso lançamento do Vitrine 2 lá na distribuição, então eu consegui gravar alguns itens pessoalmente para mostrar para vocês, tá? Aqui nós temos as garrafas de 500 ml na cor preta e na cor vermelha, as duas com glitter, tá? E tá nessa super promoção por R$39,90 cada uma. E você comprando alguma dessas garrafas, você pode levar também o cordão por apenas R$9,90. Gente, esse cordão é muito útil, eu uso bastante. Quem me acompanha aí no Instagram sempre vê eu usando, né? Vou até deixar uma foto aqui para mostrar para vocês que eu tenho essa garrafinha vermelha e usei a minha com o cordão, que eu viajei para o interior final de semana e a gente foi na cachoeira, então eu aproveitei para levar a minha garrafinha pendurada. Aqui nós temos essa de 1 litro, que eu fiquei apaixonada, a cor dela é muito linda pessoalmente. Muito mais bonita do que no catálogo, gente. E está também com super desconto aqui, ó. 30% de desconto de R$88,90 por R$61,90. E a de 2 litros, que é a nossa capa, né? Tá saindo aí com 31% de desconto de R$118,90 por R$81,90, certo? Temos também Basic Lines. Olhem só que lindos. Para combinar aí com as garrafas, então Basic Lines é essa peça aqui de 500ml com divisórias. Então, os dois têm uma hashtag aqui, ó. Hashtag do Basic Lines preto, tá escrito tamo junto. E a do vermelho, bora lá. Essa é uma peça ótima, também tá no mesmo valor das garrafinhas, R$39,90 cada um. E você consegue fazer o seu conjuntinho aí para você levar lancha ou para o trabalho, para a faculdade, para onde você quiser, sem perigo aí de derrubar na sua bolsa. Nós temos aqui peças da linha de mantimento com uma promoção especial para os potinhos de tempero de cravo e noz moscada por apenas R$19,90 da linha Popbox. Então, se você tá montando o seu kit de mantimento, aproveita. Aqui nós temos também essa super promoção da caixa de arroz de 2kg, tá? Tem bastante gente que não usa o pacote de 5kg de arroz, usa o menor. Então, você pode comprar esse daqui com 27% de desconto, tá saindo R$69,90. Você que também usa outro tipo de arroz, dá para fazer a organização. Você pode usar esse aqui para o arroz branco, por exemplo, e o menor para o arroz integral. Aqui em casa a gente faz assim e dá muito certo. Temos também aqui, ó, pote de granola e de aveia, que são itens que não repetem com frequência. Então, quem tá montando o jogo, corre para aproveitar. O de granola, ele é do tamanho da caixa de café, tá? Está R$59,90 na promoção e o de aveia R$49,90, tá? A de aveia é do tamanho da de sal, se você já tem, você consegue ter uma base aí, mais ou menos, de tamanho, tá? Mas eu sempre mostro aí os tamanhos delas nos vídeos abrindo caixa. Então, se você não viu, dá uma olhadinha para ver, toda semana tem. Olhem só que maravilha, gente, essa peça na promoção. Caixa de café e filtro das duas linhas vigentes, tanto a Popbox quanto a Floral. Então, essa peça é maravilhosa demais e está de R$137,90 por R$109,90, 20% de desconto. E olhem só como ela vem. São várias peças, tá vendo? Tem o suporte, que aqui você coloca o pó do café aqui com a dor, né? Que a gente chama de Melita, mas Melita é a marca, né? Tem um nome próprio para isso, depois eu vou dar uma olhada para ver. Tem o medidor também e a base. Então, fica bem organizadinho. Eu sempre mostro aqui para vocês, mas por esses dias aí eu vou mostrar abastecendo. Que bastante gente gosta de ver, né? Vou mostrar para vocês, tá? Da linha Floral, a gente tem aqui a caixa de Cuscuz na promoção por R$59,90. Temos também as redondinhas, que são as pequenininhas, tá? Café solúvel, chocolate, leite em pó. Essas daqui são 500ml, são pequenininhas. Temos peças também daquela nova linha Tropical, que veio como lançamento no Vitrine 1 com desconto. Aqui temos alguns itens com desconto, ó. Então, se você não aproveitou no mês passado, aproveita agora. Aqui no catálogo, nós temos essas tigelas Classique. Só que elas estão bloqueadas no momento. Então, não está disponível para fazer pedidos por enquanto, mas pode ser que vá liberar aí até o final do vitrine. Liberando, eu vou mostrando aqui para vocês, tá? Temos aqui Refri Box, nessa corzinha lindinha, né? A mesma cor da base e da tampa por R$29,90 cada um. E o lançamento do Tupper Pimentão, tá? Tupper Pimentão Neon. Então, quem viu a cebola do vitrine anterior, viu que ela é bem viva, a cor bem neon mesmo. Então, o Tupper Pimentão, acredito que seja da mesma forma, tá? Os dois estão na promoção por R$34,90 cada, certo? E aqui nós temos também Refri Line na promoção. Então, são peças aí que a gente usa no dia a dia, ou para guardar alguma coisa na geladeira, ou para levar para algum lugar, né? Para separar alguma embalagem que você abriu e não usou todo o alimento. Então, você pode guardar. E olhem só o valor, gente. Está saindo por R$29,90. Ele tem a capacidade de 650 ml. Olha só, um tamanho bem bacana. Temos aqui jeitosinhos de cheiro verde, né? Esses que vêm escritos, ó. O que está na promoção é o de cheiro verde. Por R$39,90 cada, tá? E temos também, ó, das misturas para o freezer, né? Só que o que está na promoção é o de peixe, tá? Aqui tem peixe por R$79,90. O valor normal é R$105,90. Então, aproveita. Temos também jeitosos na promoção. Jeitosos de 200 ml. Na cor verde aqui, sem escrito. Então, você pode armazenar o que você quiser dentro dele aí no seu freezer. Deixar o freezer bem bonito e organizado. Por apenas R$39,90. E na promoção a gente tem também aqui, ó, a colher de sorvete. Gente, uma peça maravilhosa, essencial. Principalmente agora no calor, né? No calor, todo mundo comprando esse potão de sorvete. E aí, é muito ruim você pegar com a colher normal, né? Então, aproveita. A promoção dessa daqui tá R$29,90. Voltaram também na promoção nossas bolsas de silicone. Então, eu tenho algumas, né? Que eu já mostrei aqui pra vocês. Tenho essas três. E aí, ao decorrer do vitrine, eu vou mostrando, usando aqui pra vocês. Essas peças são maravilhosas. Você pode usar pra diversas coisas. Tanto pra armazenar alguma coisa pra não molhar. Quanto pra fazer receitas na sua casa, gente. Ela pode ir no freezer, no micro-ondas, no forno elétrico e até na airfryer. Deixe que não entre em contato com as grades pra não estragar. Temos aqui essas peças, ó. Copos em policarbonato e a tigela também. A tigela tá na promoção por R$93,90. O valor normal R$129,90. E esse super lançamento lindíssimo das tigelas Murano. Olhem só que decoração linda. Então, temos aí o kit. Você pode comprar ou separado ou completo. Tem aqui a tigela de 2,5 litros. Tá R$69,90. Com super desconto. As pequenininhas são 200 ml. Bem pequenininha assim, tá? O valor de 1, R$34,90 e o valor de 2, R$25,90 cada. A ação sempre vem aqui no vitrine. Sempre as pessoas ficam perguntando. Mas tem aqui avisando que é o valor de 1 ou de 2 cada, tá? E aí tem o código específico pra duas peças. Então, se você quer 2, tem que ser esse código daqui de baixo. Se você é consultora, né? Cliente não precisa saber dessa informação. Mas consultora precisa, porque sempre acontece da consultora colocar lá no site o código de duas peças e colocar quantidade de 2. Aí vem 4. Então, precisa prestar atenção aí nessa informação, tá? Temos aqui os outros tamanhos. Olha a de 4,3 litros, que linda. R$99,90 com 20% de desconto. E a de 1,3 litro por R$49,90. Formando assim esse kit maravilhoso. Eu achei muito linda essa cor azul. O kit completo com 5 peças. Tá saindo R$271,50. E aí nós temos, claro, produtos para o micro-ondas. Agora, pessoal, tudo voltando a trabalhar, voltando de férias, voltando pra escola, voltando pra faculdade. A hora aí de você levar sua marmita pra você economizar dinheiro, né? Pra não ficar gastando todo dia com uma marmita, que tá tão caro comer fora de casa, né? E também evitar aí desperdício de alimento, né? Produtos descartáveis e tudo mais. Então, temos aqui uma variedade de produtos da linha Crystal Wave, que é a nossa peça de micro-ondas. Temos o de 2 litros, que está super barato, por R$64,90. O de 1 litro, por R$59,90. Gente, olha só que bonitas cores, né? Muito lindo e barato. Temos aqui também o de 1 litro retangular e a bandeja. Se você quiser comprar somente a bandeja pra encaixar no seu, se você já tiver, ó, R$34,90 a bandeja. E olhem só, uma peça que pedem muito é essa daqui, gente. Essa Crystal Wave que encaixa uma na outra. Essa aqui todo mundo quer. Ela é difícil repetir. Então, se você tem interesse, já faz a sua encomenda. Não deixa nem pro final do catálogo, porque pode ser que até o final não tenha mais, tá? O valor tá R$62,90 aí com 33% de desconto. O valor normal dela é R$93,90. É um valor que você vai investir aí pra poder comer saudável e sem perigo do seu pote estragar com facilidade, tá? Temos aqui também saleiro e pimenteiro de mesa na promoção aqui, ó, por R$39,90 cada um. É daquela decoração da linha Churrasco, né? Temos também um produto que não vem com frequência, que é o Lava Arroz. Eu tenho desse aqui em casa, eu uso bastante. Já mostrei aqui pra vocês, lavando frutas, né? Quando eu vou à feira, olha só. E ele veio todo vermelho, muito lindo, por R$64,90 com 20% de desconto. Temos aqui, ainda da linha Volta às Aulas, o porta-sanduíche do Stitch. Então, você que comprou, aproveitou a promoção mês passado, comprou o copo e a redondinha, agora compra o porta-sanduíche pra montar o seu kit. Eu tô fazendo a promoção lá dos chaveirinhos. Acabei de postar lá no meu grupo de clientes, que quem compra o porta-sanduíche vai ganhar o chaveirinho e vai participar do sorteio da pelúcia, igual eu fiz no mês passado, dos copos, né? Dos kitzinhos. Então, já tá quase acabando aí a quantidade. O pessoal tá aproveitando. Temos esse daqui, né? Que eu mostrei também no vitrine passado. Inclusive, a minha garrafa tá até aqui, ó. Ela é maravilhosa, a cor é linda, frase linda e uma quantidade boa aí, pra você não ficar enchendo sua garrafa toda hora. Ela é de R$750,00 e ele está R$64,90, certo? Temos aqui na promoção o Visual Box. Mês passado estava o kit na promoção, lembra? Quem aproveitou, aproveitou. Agora só está na promoção o Visual Box, que é a lancheirinha, por R$42,90, tanto a rosa quanto a azul. E temos também aqui, ó, lançamento das peças para crianças um pouquinho maiores, né? Que nós tivemos lançamento mês passado. Dessas pequenininhas e agora é da grande. Esse copo é lindo, eu vi lá na distribuição. E aqui tem a sanduicheira, tá? Então, olhem só, o copo tá R$42,90. E se você comprar o copo, que é de 470ml, ó, você leva a sanduicheira por R$49,90. Então, os dois saem por R$92,80. Bacana aí, pra aproveitar, né? E a mesma forma tá aqui para os meninos, que é da linha futebol, o copo maior com a sanduicheira. Olhem só, muito bonita a decoração, né? A mesma que eu mostrei pra vocês da outra vez, com o copinho menor. Temos aqui, olha só, na promoção para os menorzinhos, temos a redondinha aqui por R$39,90. Peças lindas, né? Da linha floresta, muito bonitinho. E aqui nós temos algumas garrafas. Essas aqui não estão na promoção, mas tem cliente que adquire mesmo assim, gente. Nem sempre eles vão pelo valor, e sim pela cor, pelo tamanho, tá? Vai muito aí do desejo do cliente, certo? Aqui nós temos alguns itens de lavanderia, e olha o que voltou na promoção, a escova de lavar garrafa, que é outro item essencial aí pra você na sua casa, ó. Lavar as tampas, lava a mamadeira, e lava todos os tamanhos de garrafa, garrafa de café. Ela é excelente pra isso. Depois eu vou até repostar os shorts que eu fiz, colocando em todos os tamanhos de garrafas pra vocês verem que ela cabe em todos eles, tá? Temos aqui, ó, a lâmina do apontador. Então, se você já tem o apontador e não tem essa lâmina, você pode adquirir por apenas R$31,90. E temos também, ó, a forminha de ovinhos, porque a Páscoa já está chegando. Vocês acham que não? Mas o tempo passa muito rápido, olha só. A gente já tá falando do vitrine 2, o ano acabou de começar. Quatro semanas passam voando. E aqui você já pode adquirir com o tempo hábil pra poder chegar a sua encomenda e fazer aí seus ovinhos de Páscoa, olha só. Aqui em casa todo ano a gente faz. Eu não faço pra vender, eu faço pra gente mesmo, mas pra diversão, né? E distribuo aqui pros meus familiares. É sempre muito divertido. Aqui nós temos no finalzinho do catálogo essas ofertas, né? Olha só, porta-gelo, pratos e freezer line aqui, ó, super promoção. Ele é de um litro e cem, gente. Tamanho bom pra caramba. Vai ao freezer e é aquele que tem a tecnologia que não mancha. Por R$39,90 cada um. Muito barato. Temos aqui também o pote de café da linha Disney. Quem lembra aí, ó, esse aqui do Pateta, por R$39,90. E os potinhos aqui, ó, por R$17,90. Eu sempre falo que esses potinhos dá pra usar pra várias coisas. Temos também aqui, ó, saladeira. Saladeira é uma peça incrível. Eu tenho duas, porque a gente usa bastante pra fazer receita, pra fazer várias coisas. E essa daqui está numa super promoção de R$99,90 por ser compra surpresa, tá? Então, pode vir qualquer cor, ou que esteja aqui, ou que não esteja, tá? Porque é compra surpresa. Temos o copo de viagem rosa. Mostrei bastante o meu, né, no período passado, que era o de frutas. Mas eu tenho esse daqui também, que eu falei pra vocês, toda vez que vem um modelo eu pego pra mim, porque é um produto que eu uso bastante. Quando a gente viaja, eu sempre levo, é muito bom. Por R$39,90. Taças Murano, por R$29,90 cada uma. E essa jarra linda, que é a jarra Murano também, ó, por R$79,90. Aqui são produtos bem baratinhos. E olhem só o que tem aqui, gente. Crystal Wave de tamanhos menores, que são outros produtos que o pessoal pede muito aqui pra fazer as marmitinhas. Então, ó, a gente tem o vermelho, que é R$390,00 por R$39,90. O preto, por R$44,90, que é R$560,00. E esse maiorzinho aqui, ó, é o de R$775,00 por R$49,90. E olhem só que legal. Esses dois aqui combinam com as garrafinhas de R$500,00 que a gente tem disponível. A preta e a vermelha. Então, você faz o seu jogo aí do jeito que você quiser. Eu até tirei foto. Vou deixar aqui pra vocês verem, tá? E, por último, a nossa promoção aqui, ó. Pelinhas de 250ml, que parecem as batedeiras, né? Tigela batedeira. A gente chama de mini batedeira. Olhem só que cores lindas por R$21,90 cada uma. Então, gente, é um catálogo com muita promoção. Deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês gostaram. E se vocês gostam do meu conteúdo e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Obrigada e até a próxima!